E saudade me vem a lembrança Daqueles que partiram para Deus Mas eu tenho uma viva esperança E vê-los novamente lá no céu Lá virei meu pai Lá virei minha mãe Lá virei Isaac e Jeová Lá virei Adão E serei seu irmão Lá virei Pelo Jesus como as marcas nas mãos Lá virei o meu amigo pai Lá virei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quer ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá virei meu pai Lá virei minha mãe Lá virei Isaac e Jeová Lá virei Abraão E serei seu irmão E serei seu irmão Lá virei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá virei meu pai Lá virei minha mãe Lá virei meu pai Lá virei meu irmã Lá virei meu Jesus Com as malucanas nas mãos Meu Jesus